Pelo amor de Deus, gente. Sabe aqueles esqueletos de prédios que existem? Aqui em Londrina tem um montão. Crianças subiram nesses prédios abandonados para soltar pipa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No topo de um prédio de oito andares. Se a gente imaginar que cada andar tem aí três, quatro metros, oito vezes quatro, a gente está falando de trinta e cinco, quarenta metros de altura. Crianças foram flagradas em cima de prédios abandonados. Aqui, olha o detalhe. Soltando pipa. E elas estão ainda na parte mais alta, né? Não estão só no topo do prédio, estão em cima aqui da caixa d'água, desse espaço aqui. Vamos ter os detalhes na reportagem, ó. Pode não ser um prédio, pode ter uma casa abandonada perto da sua casa, onde a molecada vai brincar desconde-esconde. Uma obra, um terreno baldio. É sempre importante tomar cuidado, hein? Rodou. A foto publicada em uma rede social revela um perigo. Crianças estão no topo do prédio. Os blocos foram abandonados pela construtora em Paissandu. E os moradores temem um acidente. No final de semana mesmo, o pessoal... Vem muita criança soltar pipa no nosso jardim ali. E aí o que acontece? Eles acabam subindo para soltar pipa lá de cima, porque forra de criança aqui para soltar pipa, né? E aí, às vezes, cai pipa lá em cima e o pessoal sobe. E ali dentro, os fossos dos elevadores são todos abertos, tá? Não tem nada fechado ali, são todos abertos. Então, o perigo, uma criança cair ali, é fatal. Não dá para deixar, né? Tem que tirar esse prédio daí, sei lá, fazer alguma coisa, né? Os apartamentos eram o sonho de muitas famílias, mas se tornaram o pesadelo de compradores e de moradores das redondezas, que sofrem com a falta de segurança no local. A obra é da construtora Cantareira de Maringá. A obra até tem um guarda, mas ele fica na parte da frente do prédio. Na lateral e nos fundos, o que a gente encontra é isso aqui, ó. Não tem cerca, não tem tapume, qualquer pessoa consegue acessar o prédio que está em construção. Na verdade, está abandonada a obra, né? E aí, ó, vou mostrar para vocês. Se eu quiser acessar aqui, ó, é só entrar. A cerca era aqui, ó, caiu pelo jeito. É só acessar e subir as escadas. A gente não vai acessar porque é uma obra privada, particular. Mas os moradores nem pensam nisso. O Conselho Tutelar de Pai Sandu entrou na história. Segundo este conselheiro, uma equipe foi até o local assim que recebeu a denúncia, mas não encontrou as crianças. Esses dias atrás, a gente viu essa, por WhatsApp, uma foto rodando, né? E acho que chegou aí a todos os municípios, os moradores de Pai Sandu. E a gente recebeu essa denúncia ontem, né? Essas denúncias que tinham crianças, adolescentes, né? Soltando pipa ali de cima daquele prédio que está ali, hoje bem abandonado, né? Juntamente com aqueles vagões que também estão ali abandonados, né? E que tem no final de semana, né? Várias pessoas ali, crianças, adolescentes, agentes adultos, pais, né? Todo o pessoal ali soltando pipa naquela região. Então, mas ontem mesmo que a gente recebeu a denúncia, através da Rosiane, onde estava de plantão, recebeu duas denúncias que tinha essas crianças e adolescentes soltando pipa ali que estavam correndo um sério risco, que era em cima daquele prédio que está lá, abandonado hoje. O Conselho Tutelar notificou as autoridades. A gente fez ontem os ofícios, encaminhou os órgãos competentes, né? Ao passo municipal, às secretarias, né? Aonde que eles vão estar notificando a empresa, né? E aquele terreno privado, para tomar as devidas providências para que amanhã não aconteça, né? Um sério, uma criança ou um adolescente cair daquele prédio soltando pipa, né? Então, perigo não só para as crianças, mas para a população também, né? Como já é encostado no jardim nosso aqui, então o roubo também está tendo bastante roubo, né? E o que acontece? O pessoal está sem segurança nenhuma aqui no jardim. O principal que teria que ter é a iluminação, limpar os matos, né? Tirar os lixos também que o pessoal joga aí. É, os riscos nossos de cada dia, tá? Toma cuidado aí, ainda mais agora que a criançada está em casa por conta da pandemia sem aulas. A gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? Uma e cinco. A gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? A gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? A gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? Obrigado.